Só pra referência, o último episódio de qualquer coisa... Uou, porque a música deu uma parada repentina, eu não tenho a menor ideia. O último episódio de... Ué? Você está bem, Elden Ring? O último episódio de qualquer jogo não Elden Ring que eu joguei Foi o episódio de Crash com Jingle Dial O que, sem dúvida alguma, é uma coisa A propósito, eu acabei de lembrar qual é o propósito de ir para Caelid cedo Então é exatamente isso que eu vou fazer Mas, primeiro... Vamos passar pra aqui Tem mais umas ruínas aqui que são interessantes Mas, mais importante do que tudo isso Eu quero ir para ali Ali tem um certo lugar que você pode entrar pelo lugar errado E, entrando pelo lugar errado Você vai encontrar o Alexander E eu acho que isso é um passo importante De conseguir completar a quest dele Basicamente, quando você completa o que você deve fazer com o Alexander Ele te recompensa com o que provavelmente é O melhor talismã do jogo inteiro E eu não preciso nem dizer que eu quero o melhor talismã do jogo inteiro Que aumenta o poder de habilidades em 25% Tipo, é um aumento de 25% nas habilidades 25% é tremendo A propósito, caso vocês sejam confusos sobre Às vezes eu apertar o botão errado Aqui quando estou tentando atacar Normalmente, eu estou jogando com o controle HB2 Pro E eu estou com os atalhos aqui configurados É isso Eu estou simplesmente apertando os atalhos errados aqui E... é isso É isso A propósito, eu gosto aqui da entrada de Kayle Demonstrando como está tudo relativamente ok Aí tudo vai ficando um pouquinho menos ok Conforme você vai chegando Aí você entra na região em si O céu começa a ficar vermelho E... O torrent diz adeus Porque eu acho que eu estou prestes a ser invadido Correto? Correto? Sim A Anastasia Devoradora de Imaculados Também conhecida como... NPC que tem todo santo jogo Oh meu Deus Peraí, por que eu estou tentando chamar o torrent? Eu não sei Ok, qual é? Eu estou... Eu quero... O que que houve aqui? Eu quero apará-la Não dá pra parar isso Mas... Ah, qual é? Ela mostrou as costas para mim Ela estava completamente prepara... Quer saber? Eu não preciso ser espetacular Uou! Ok Escudo não é válido Ok, deixa eu simplesmente... Ser esperto aqui Transformá-la em pancada... Em panqueca Panqueca Ah, eu também estou pensando na mesma coisa Mas tudo bem Isso foi estúpido Isso foi... Profundamente idiota Mas conseguimos o talismã do escorpião sagrado Ah... Isso é uma coisa Enfim, eu... Eu ia dizer algo sobre... Ah... Yeah Caelid É uma região aqui que Literalmente Está podre E... E é isso Livro de receitas Livro de receitas Ok, temos umas coisas boas Temos a oportunidade de descansar Mas... Mais importante do que isso É que eu estou mais ou menos perto de onde Aquele túnel está Mas essencialmente O que a gente tem que fazer É chegar naquele túnel Não a partir de Caelid Especialmente considerando que o caminho até lá é embaçado Mas a partir de Lingrave O que é um pouquinho mais complicado Do que a gente normalmente esperaria Ok, você está no caminho Azar O seu Ok, mais uma pancada Rola Salta Crítico Eu quero dizer crítico Não! Ok, você tem que ficar Mais pra esquerda Do que pode parecer que você deve E... Yeah, ok Quer saber? Tanto faz Ele foi derrotado Vai deixar um item? Não! Só vai deixar frustração Ahn... Yeah, o túnel está em algum lugar por aqui E... Pra ser perfeitamente o nosso Bom, eu ia dizer Próximo Yeah, yeah Próximo a terceira igreja de Malika O que é um ponto importante De referência que você pode utilizar pra isso Eu vagamente me lembro de ter algo Extremamente legal também Naquele túnel Algo particularmente quebrado Mas eu precisaria de alguns pontos em arcano Pra... Poder fazer uso real disso Dá pra perceber pelo fato de eu começar a desacelerar ali Que... Eu estou pensando Ahn... Aquilo é morte Portanto, vamos... Com cuidado E é aqui perto da praia, na verdade Vamos lá Tem... Tem uma entrada aqui Bom, na verdade é uma saída É um atalho de Kaelid pra cá O que não faz completo sentido Levando em consideração Que existe fast travel nesse jogo Mas... É aqui, olha Olha só Olha só Pra essa coisa aqui Eu estou pensando corretamente Ou você tem que se aproximar A partir de Kaelid Para... Falar com o Alexander Ah, eu já esqueci Eu já esqueci completamente Tipo, isso aqui é um dos pontos Nos quais você pode quebrar Não, não, não Questa do Alexander, se eu não me engano Tornou-se inquebrável Em algum ponto, na verdade Então Ao túnel Ao túnel nós iremos Oi, tem também ali um Uma Térvore menor Ahn, ela não está tão próxima assim, não é? Bom, pra falar a verdade Eu me lembro de, tipo Térvores menores Bom, dá pra ver a base Da Térvore Maior Ali O que É algo legal Sem dúvida alguma Uma bela visão Mas... Ah, não, não, não Eu quero Eu quero ir pra aquele túnel Aqui Se bem que eu me lembro Dessa Térvore Em particular Ser Menos que ideal Enfim, qual é a tua? Ok Básico Muito, muito básico Ahn, o que eu estou fazendo? Obviamente Eu estava Tentando Trocar Uou Sai daqui Com esse veneno Não estou afim De nada disso Ahn Eu vagamente Me lembro Do Isso Isso é uma Má ideia Eu sei que isso é uma Má ideia Mas Oh, qual é? Porque tem 10 milhões De inimigos aqui Chamar isso aqui De 10 milhões É um exagero Ahn O que eu quero fazer aqui É enfrentar Este camarada Aqui Porque eu sei que ele é fácil De se enfrentar E... Oh, o que? Ele realmente é fácil De se enfrentar Ok Ele Dá um grande Peido de podridão De vez em quando Não deixe Ele te apos... Oh Certo É a podridão Que é um problema Mas, é Como você pode Perceber Ahn Esse inimigo É Um inimigo Que Leva bastante dano Ah, qual é? Simplesmente Se eu insistir o suficiente Eu vou vencer É a regra E... É isso A gente sai atacando E... A propósito Como vocês Podem perceber Muito mal... Oh, qual é? Oh, podridão Escalate Ahn Minhas chances Meio que se foram Porque isso aqui É simplesmente Veneno Terrível Ok Eu... Acho que eu Deveria ter ido Pra trás dele Ah, tanto faz Perder 4 mil De runas Não é a pior coisa Longe, longe disso Ei, espera um momento Eu tenho... É Espera um momento Eu tenho fogo Não tenho? Só sei que compensa Enfrentar esse filho da mãe Aqui Por isso que eu tô Tão animado Com isso Ah, água benta Porte fed Fetidor Cebu de sangue Nada Que realmente Me interesse Então Ok Vamos lá Está na hora Ok Ataque de baseball A gente ataca Duas vezes Agora ele tenta atacar aqui E a gente vai pra trás dele Yeah É isso que você faz Só Ataque Bastante E Eventualmente Sua postura Será quebrada E... Ele Ele é o Asylum Demon A propósito Caso vocês Estejam em dúvidas Aqui Simplesmente Casualmente Utilizado Oh Não Eu sabia Que ele tinha Um ataque Extra Complicado Ali Esse é o ataque Extra complicado Caso vocês Estivessem em dúvida Mas é Basicamente Ele fica repetindo Os mesmos ataques Ali Ele sempre Dá uns avisos Tremendos De Dez horas De Que tipo de coisa Ele vai fazer Então você simplesmente Utiliza isso Para grande lucro Meu Ele realmente Gosta de errar Com aquilo Na verdade Só não erre Aqui Enquanto você Tá Se curando Enquanto ele tá Fazendo coisa simples Porque isso Não vai ser bom Pra ninguém Simplesmente Não vai ser bom Pra ninguém Ok Mais um completo Então Crítico Ok Dá pra fazer Uma carga Completa Ali Isso é muito bom Ah E agora Cai fora Utilizando Torrent Utiliza O Elixir Que eu tinha esquecido E tá de boa Oh não Eu fui direto Pra podridão Eu fui direto Pra podridão Eu fui direto Pra podridão Não vá direto Pra podridão Faz mal Pra saúde Se não Se chamava Podridão Ok Ok Vamos lá Ok Cai fora Se manda Vem Vem Cai dentro Só fique longe Da sua podridão E tudo bem Taque de beisebol Carregado completo Segundo Se manda E eu acho Que mais um ciclo Desse E tá de boa Exceto Quando ele faz isso Exceto Quando ele faz isso Nesse caso Utilize o torrent Ou Você Vai morrer Ah Qual é Qual é Avatar Cútero Isso Ou isso é ruim Ok Felizmente Eu tenho Pulos duplos Haha Ah Um E dois Ele é um palhaço Novamente com isso O que Eu não rolei Do ataque mais telegrafado Do planeta Terra É Elden Ring É claro que Esse tipo de coisa Continua sendo um problema De vez em quando Não é nem nada Super útil Que você ganha aqui Ao derrotar esse Avatar pútrido Em particular Não é Quero saber Se é ou não é Pouca diferença Isso me faz Ok E é só um Um Uh Cai fora Uh não Ok Isso é Mal pra caramba Ah Eu vou Eu vou Dar uma volta Por aqui Válido Completamente válido Cadê ele Peraí Cadê tu Ah Aqui está E ele E ele não se curou Felizmente Eu não consigo ver nada Quer saber Eu tão não consigo ver nada Que eu vou simplesmente Me mandar pra cá Se você puder me seguir Vai ser Fantástico Chefe Câmera Felizmente Não causou a tragédia Que queria Causar ali Uh Isso passou perto Mas Não foi Nada demais E lá Vai ele de novo Fazendo a gente Perder tempo Fazendo a gente Esperar É o sério Ele tinha me pegado Com a bundada dele Aquilo foi Patético Ok E mais um E cai fora Se manda E eu sobrevivo Apesar disso Ah Melhor Melhor dar a volta Melhor utilizar Essa árvore Como Defesa Ok A velha de novo Com a bundada É Chega Chega mais Chega mais Espera aí Não use os potes Yeah Ok Esses ataques A distância São os piores Ok Qual é a tua Uou Alcance Danado Esse Pimba Uh Uh Aquilo foi sorte Aquilo foi uma sorte grande Ok Eu sei Ir pra trás Seria o ideal Ali Mas Ah Isso tá servindo A propósito Tem Muitos desses Que são Muitos Mais fáceis De se enfrentar Que eu poderia Estar enfrentando Aqui Mas olha Esse é o que Apareceu primeiro Na minha frente Portanto É o que eu vou Enfrentar É simplesmente Assim que o negócio Funciona Ok Tente me atacar Perfeito Carregadão E segundo E de novo Com isso Ok Basicamente As suas habilidades De derrotar As Iron Demon E o seu equivalente Da Dark Souls 3 As super úteis Iiii Isso Ok Iaii Pode vir pra cá Eu te espero Eu te espero Tem catacumbas ali Fazer Catacumbas De Kaelid Aqui Qualquer uma Delas Não Parece Ele foi embora Ok Felizmente Ele não Resetou Qual é? Não Pare com isso Pare com isso Qual é? Vamos lá Não Faça Isso Não Faça Isso Uau A primeira luta Foi basicamente A melhor Que eu tive Contra ele Na verdade Isso Isso é simplesmente Triste Eu Obviamente Não posso Nem tentar Outra coisa Peraí Esses caras São vulneráveis A sangue Parece que Eles poderiam ter Algum tipo De sangue Olha só Tipo Basicamente Uma das Aspergências E é Rola pro lado Rolar pro lado É evidentemente A melhor coisa A se fazer aqui Aí simplesmente Toma uma saltada Ali E é Ok Isso é melhor Dá pra ser Mais agressivo Com isso Ok Isso Continue Errando Um monte R Pra caramba Yes Mais Mais um E Oh não Eu fui Pensei que eu era esperto Mas eu não era Ok Chega um pouquinho mais perto Mas ainda em alcance Rola Ótimo E aí Fique andando Pra esquerda Rola Ok Atacão Ok Isso não é bom Aquela Não é uma boa Não é um bom ataque Pra dar um Uma carga completa Você precisa A gente dá um ataque Pequeno E olha só Tudo dá certo Com isso aqui Ok Prepara um grande ataque Ótimo Grande ataque Ok Eu basicamente Preciso Utilizar o torret E a Não é pra você utilizar aquele ataque Enquanto eu estou por perto Compreende? O que que você tá fazendo? Você está Falindo Ok Mais um ataque Completo Ok Já era E eu venço Ei Como eu disse Molezinha É só Não ser burro Árvore derrubada Lágrima de rajada verde E envolvida por chamas E eu pensei Que eu ia Não era pra ter uma semente De ter árvore aqui Quer dizer Provavelmente não Considerando que o lugar tá Literalmente podre Mas Quer saber? Deixa pra lá Vamos entrar nas catacumbas aqui Só pra Ativar a graça E o O resto é o resto Não era parte do meu plano Derrubar Um avatar Aqui mas Olha Tanto faz É Elden Ring Nada vai de acordo Com seus planos Continuar de acordo Com forças Força É a força Peraí Eu aumentei Eu pensei que eu tivesse Aumentado mente Da última vez Quero saber Quero saber Quero saber Tanto faz Eu tenho certeza Que muitos Ficaram confusos Sobre o que Raios eu tava Querendo dizer Ali Não importa Tal confusão Peraí Eu nem Li Ali as O que eu Obtive Quero saber Tanto faz Tanto faz O que eu Obtive O importante Foi Tirar uma coisa Ali da lista Enfim Sim Eu vi Aquele item Ali Que eu Posso coletar Quer saber Eu nunca vou pegar Aquele item Se eu não Seguir por aqui Então Vamos Vamos para cá Pegar logo aquilo E ver se Se é algo bom Se é algo que vale a pena Tipo Se é roxo Basicamente Significa Que É um item Único De alguma maneira Com algum tipo De exclusividade Mas eu não Tenho certeza Sobre esse aqui É um arco de runa Eu Imaginei Que seria Um arco de runa Mas tudo bem A propósito Isso é tipo O equivalente De humanidade Para Esse jogo Só que Muito 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 Mais útil Sem dúvida Alguma E certamente Mais fácil De você Encontrar Quando você Joga online Etc Já que é Recompensa De invasões Etc Etc Pera aí Só isso Que a gente Encontra Aqui nessa cabana Ok Tem Tem uma segunda cabana Ok Tem Tem mais coisas Ocorrendo aqui Tem Um pássaro gigante Ali Preparado Para ser um problema E Pode apostar Aqueles pássaros São Um grande problema Mas Uma coisa que eu ia dizer Com relação ao market Etc É Eu acho que Eu estou acostumado A enfrentar ele Quando eu estou com Arma nível 6 No mínimo Ou nível 6 Ou nível 9 Tipo Basicamente Você tem 3 melhorias Com pedras Tipo 1 3 Com pedras Tipo 2 3 Com pedras Tipo 3 Aí depois 4, 5, 6 Que geralmente Já estão Numa dificuldade Maior No jogo Então É exatamente Uh Oh É exatamente Por causa disso Que Eu estava Pensando que Sei lá Eu estava causando Pouco dano Que eu fui Muito cedo Contra o market Pelo menos Eu Costumo Eu costumo Como se eu Tivesse jogado Muitas vezes Elden Ring Das outras vezes Eu simplesmente Elevei ao máximo Que você pode obter Dentro de Lingrave E etc Antes de ir Para áreas Como Caelid E etc E etc Tunnel Gale Exatamente Onde eu queria ir Eu acho É Desse lado Que você encontra O O Alexander Né Meu Eu não sei Eu não sei Eu não sei O importante É que a gente Salvou ele Ali primeiro E acredito Que vai ter Uma segunda Oportunidade De salvá-lo No futuro E essas Duas coisas São as coisas Importantes Que a gente Tem que Executar Ali A propósito Mais uma Pedra de Forja Sombria Muito bom Basicamente As Pedra de Forja São tipo As normais São Titanita As Que são Sombrias São Twinkling Titanite Basicamente Isso é uma Bela maneira De explicar isso Deixa eu utilizar Um item de Ronas rápido E mais um item Mais um item? Mais um nível É adquirido Acho que eu já estou Começando a conseguir Bem mais Ida aqui Mas vamos Vamos continuar Aumentando força Depois disso Aumentar Fortitude Acho que seria O ideal De se fazer Mas Tem algumas coisas Específicas Que eu realmente Quero fazer Aqui Logo cedo No jogo Kaelid Tipo Evidentemente Não É algo Para você Fazer Cedo No jogo Mas vale A pena Ok Como você pode Perceber Esse camarada Aqui Tem muito Mais postura Do que os Camaradas Lá de Mingrave E Isso É algo Que você deve Ter em mente E Não faz Dano Puramente Físico Então Tenha Muito cuidado Ok Ainda bem que Uou 566 Eu estou Começando A fazer Dano Bem Respeitável Ok Ok Pensei que Alguém Estava se Aproximando Ali Bom Esse Polvo Está se Aproximando Aqui Mas Tipo Alguém Com Tamanho De Pessoa Era o que Eu pensei Que estivesse Se aproximando Ali Meu Nesses Túneis Sempre Tem Trezentas Direções Que você Pode Tomar Isso Dá Uma Séria Paralisia De Opções Isso Ok É Um Sério Problema Ok Ah Pensei Que Aquele Ok Se ele Simplesmente Vai ficar Parado Ali Ótimo Isto É Ideal Vai Tentar Atacar Fogo Em mim Com Certeza Mas Agora Vamos Ok Vai parar Um dia Parou Teve um efeito sonoro Indicando isso Ó Qual é Quer saber A melhor coisa Se fazer Simplesmente Ataque normal Ataque normal Ataque normal Ataque normal Ataque pesado Oh não Estava perto Da parede Então Não funcionou Paredes As suas inimigas Desde sempre Em jogos Da From Ok Se eu Se eu Segui Em linha Reta Pelo caminho Mais óbvio Encontro Esse cara Esse cara Não gosta Da interação E eu Dou meia volta Vejamos Eu deveria Sim Sim Absolutamente Deveria Pera aí Eu tenho que Prestar atenção Nos itens Que eu posso Obter aqui Caso contrário Não é ideal Ok Carrego O ataque Assim que ele Levanta E Uou Pensei que eu já Ia quebrar a postura Dele de novo Mas não foi o que ocorreu Propósito Eu fui atingido Ali Isso me entristece Ok Bora lá E Ha 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 Ok Três ataques pesados Quebram a postura De um inimigo Ali Bom de se saber A propósito Pedra da Forja 4 É bem Mais poderosa Eu consegui Uma picareta Oi Oh Eu consegui O Mangual Mangual Causa Acúmulo de hemorragia Ok Isso Isso é realmente bom Nesse momento Picareta É um martelo grande Eu não sei Isso é bom Para Quem tem força Não Não é Não sei porque eu estava Pensando nisso Cogitando Saber isso Mas tudo bem Ia ha E Oh oh Isso não é bom Tanto faz Oh Não tanto faz não Uh Ah Demolito Pelos Escravos Oh Ok Talvez Mexer com eles Não seja A melhor Ideia do mundo Ou pelo menos Eu deveria acabar Com aquele cara Primeiro Uh Quer saber Ok Você É Quem vai partir Primeiro E Ah Qual é Simplesmente Me pegando Sem Eu ver Absolutamente Justo Uh Cinco ataques Mais um crítico Ok Muito Fantástico Deixa eu simplesmente Seguir por aqui Acabar Com esse camarada E agora Eu corro Eu corro Para cair fora Porque Todo mundo Está atrás de mim Por aqui Isso Não é ideal Não poderia ser Menos ideal Mas Vamos seguir Por aqui Uou Uou Para onde eu vou Eu não sei Eu não sei Para onde eu estou indo Pelo menos Se eu chegar No Ok Quer saber Uou Não era isso Que eu queria fazer Não era isso Que eu queria fazer Mas está valendo Ah Ahá Ok Eles param Não Eles ainda não Estão parando Neste momento Ok Tem Um povo gigante Ali E eles não Estão ficando Intimidados Com o povo Eles não Estão Ficando Intimidados Com o povo Eu Extremamente Preciso De algum Matelo Alguma coisa É simplesmente Uma necessidade Tremendo aqui Ok Deixa eu Acabar Uou Atacar de longe Não é permitido Isto é Ilegal Ahn Quer saber Panqueca Está No cadáver Ah Coê Eu Já era Para ter girado Ali Mas o jogo Discordou E eu Não gostei Ok Está valendo Está valendo Ok Agora Uou Aquilo foi realmente Atrasado Meu amigo Ah Qual é Sério Eu estou surpreso Que aquilo Acabou me pegando Mas ok Beleza A parte Complicada Se foi O resto A partir de agora Deve ser fácil Ok Vamos saber Por aqui É onde tem um polvo O que eu ganho Ao derrotar o polvo Não sei Mas Deixa eu coletar logo Tudo que existe Por aqui É Cristais achados Realmente incrível Espada reta Espada reta Do Lord Oh Espera aí É É Perfurante Tem uns ataques Perfurantes O que é algo Legal Mas Espera aí Deixa eu ver Eliminar isso Ah Leque de pedra De gravidade Aumenta com força Quer saber Acho que eu vou colocar O Leque de pedra Aqui Onda gravitacional Ok Eu vou testar Isso aqui Contra Alguns inimigos O fato disso Aumentar com força É Potencialmente Algo Realmente Legal Então Vou manter isso aqui Oh Você não se incomodou Quer saber Isso é Fantástico Ok Agora esse polvo Eu sinto que É um Pouquinho mais Respeitável Do que aquele Outro Considerando Tipo O tamanho Dele Aqui Tudo Mas Deixa eu Qual é Não Não Deixa eu Tentar te atacar Por favor Ok Deixa eu Cortar Os seus Tentáculos E Ok Ok Eu posso Simplesmente Te deixar Num stunlock E aí Ok Ele continua Sendo tão fácil Quanto o outro É só Respeitá-lo Um pouquinho Meu Eu preciso Recuperar O meu frasco De lágrimas Isso Não foi Ideal Nagnata Em cruz Isso Parece coisa De destreza O que Não exatamente Me deixa Completamente Feliz Peraí Deixa eu dar uma olhada Se eu não me engano Isso aqui tem Alto alcance E é Destreza Portanto Será ignorado A não ser Que depois Eu decida Trocar Para destreza O que É algo Que eu posso Fazer Isso não Pode ser Negado Mas De novo Com isso Tipo Ter mais De um inimigo Correndo Na sua direção Não é legal Então Deixa eu Simplesmente Saltar Para cá Acabar Com este Camarada E Uf Hahaha Trouxa Ok Alguns deles Devem ter Cansado De mim Uou Ele não foi Atordoado Uou Ei Oh Uh Isso não foi Uma ideia Inteligente Oh Peraí Isso aqui vai Me levar Ao chefe Na verdade Ok Bom 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 Isso aqui é bom 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 Se eu for aqui Para a esquerda Isso vai me levar Para uma fogueira Na verdade Alexander Meu amigo Exatamente Que eu queria ver Deixa Eu ir para cá E não importa Se eu morrer Um Hahaha Ah Isso foi hilário Quer saber Eu já sabia Que eu ia morrer Um monte aqui De bobeira Então Yeah Alexander Meu amigo Que bom te ver Que bom te ver Oh É Ah Eu acho que Você não é exatamente Muito atencioso Como é que você Chegou aqui Chefe Você não parece Exatamente Alguém ágil Ou que pula muito Mas Hey A gente A gente sabe Que ele é incrível Então tudo bem Os campos sul De Kaelid Cheios da podridão Escarlate Certamente Vamos subir de nível Mais uma vez Tá Força Ah Quer saber Força em 24 É Bem respeitável Peraí Deixa eu dar uma olhada Tem Tem algum escudo melhor Ah Preciso de 36 de força ainda Para conseguir um Escudo grande Tenho que dar uma melhorada Em fortitude Eu tenho Tenho tudo Que poderia Ter uma melhorada Ok Agora Oh É um Worm de magma Ah Ok Eu Pensava Que seria um chefe Diferente Mas não É só É só um Worm de magma Ele É bem Menos difícil Do que Aparenta Tipo Ele joga Lava No lugar inteiro Mas ele É facilmente Atordoável E Ah Ele é facilmente Atordoável Ah Esse aqui te dá um coração de dragão Se você acabar com ele Eu sinceramente não me lembro Uou Ele não foi atingido em nenhum daqueles ataques Frustrante Ok Você vai continuar Errando Uou Ele não errou Ele não errou Ok Mas é Só Só fique de olho Para não ser pego pela lava É realmente importante É realmente importante Oh Sério Você vai ficar Ok Tudo Tudo bem Ah Eventualmente Ele Ya Sabia que ele ia dar um ataque giratório Ah Ok Lá vai ele de novo com a lava Uou Não Isso não era lava Eu tinha esquecido completamente Que ele tem esse ataque De sair correndo para frente Propósito Caso vocês não tenham percebido Isso aqui é basicamente O Dragão Das Profundezas De Dark Souls Ok Não 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 Nada disso Misturado com Quailag É claro Ok O que você vai fazer Oh Perfeito E agora Mais um Yeah E agora Mais um Yeah E agora Isso pode ser uma boa ideia Isso foi uma boa ideia Ok Carrega um ataque Sério Não deu certo Tudo bem Um ataque carregado E Uh Não Agora sim Deu certo Funcionou Moleza Molezinha A gente consegue um coração de dragão E a gente consegue o véu da lua Oh Uau É aqui que você obtém isso Ok Não Não é onde Eu Imaginaria mais Enfim Véu da lua é uma arma que era insanamente Intensamente Brutalmente quebrada Uh E é infame por conta disso Eu vou começar a dar uma aumentada Quer saber Eu não tô precisando de muita fortitude aqui O que é Não é somente surpreendente Oh Vou continuar colocando em força Não é inteligente Ficar colocando tudo em força aqui desse jeito Eu sinto a necessidade de repetir Mas Eu estou fazendo isso Apesar disso não ser A coisa mais inteligente de se fazer Enfim Aqui Deixa eu Ok Você tava pegando a corneta na verdade Oh Escudo de latão Oh Espera um momento Isso Pode ser algo bom Ok Grande pedaço pedrilhante Isso não parece Super interessante Pera aí Deixa eu Deixa eu testar isso aqui Respeitável Respeitável Considerando que Aquele inimigo Tipo é cheio de resistências E é de pouca vida Respeitável Ok Agora O que eu ia olhar Acho que eu ia ler a produção de Não, não, não Escudo Escudo Lembre-se Aumento de defesa 56 Com Dano físico de 100 Nenhuma habilidade Yeah Yeah, isso é bom Isso absolutamente é bom Ok Talvez a gente Utilize o escudo Um pouquinho mais Levando isso aqui em consideração Mas Enfim Ah Yeah, viu É Oh, pera aí Você literalmente pode cavalgar até aqui, não é? Oh Eu pensei que era na praia Não era na praia Quer dizer Eu acho que tem Um item importante Bom Que causa hemorragia Aqui na praia Ah Eu não me lembro como chegar ali Tipo, talvez tenha um segundo túnel Aqui em Kaelid Mas Hum A verdade é que eu não sei Eu sei No entanto Que tem um lugar específico Meu Não lembro Qual é A do lugar específico Isso é o que me incomoda Pera aí Isso aqui é uma Igreja de Marika Sim, isso é a terceira igreja de Marika Porque você sabe exatamente onde é Meu Se eu tentar subir ali Eu Eu sei que existe uma maneira de chegar ali sem morrer Eu sei que existe Tipo Quer saber Qual a pior coisa que pode acontecer aqui Calma aí Se eu Fizer isso Tem uma maneira Eu quero chegar ali Mas eu não vou ficar repetindo Isso aqui Porque isso seria somente uma perda de tempo Como eu disse Vamos Continuar Ah Melhor seguir a partir do Grank Eu não me lembro Eu realmente não me lembro Isso é um sério problema Isso é um sério problema Enfim Tanto faz Ah Se eu não me engano Aqui atrás do Santuário Bestial Não tem Uma coisa Interessante De se encontrar aqui Ah Meio Eu não me lembro Eu realmente Não tenho certeza Mas Tanto faz Basicamente Você vai Chegando Por aqui Dando a volta Ou é lá embaixo Não sei Eu acho que eu não Espera um momento Ahá 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 Eu estava Correto Se eu Seguir Essas raízes Eu Ficarei Ali embaixo E A partir daqui Ahn Vai ter Algum item Que espero ser Do meu interesse Se não for Eu não sei Enfim Tem Platform interessante Aqui em Em Kaled Pra falar Verdade No geral Tem Muitos Desafios Interessantes De Plataforma Em Elden Ring Já que você Consegue Pular É simplesmente Natural Isso Pé do Santuário Isso Não era Nem o pouco Que eu gostaria E Ahn Algo me diz Que isso aqui É puramente Decorativo E eu Tô Pensando Em coisas Pela metade Quer saber Tanto faz Talvez eu esteja Pensando em algum Truque Absurdo Enfim Essencialmente É meio impossível Não ficar com Fragmentos De vídeos Do Infa Na sua cabeça Quando você está Jogando Elden Ring Então você não se lembra Se tipo Oh Seguir pra esse lugar É simplesmente Um segredo Que colocaram no jogo Realmente normal E simples Ou É uma Técnica Explosiva Loite Absurda Então É Normal Ficar Confuso Com essas Coisas Enfim Eu Acho Que eu Quero Cruzar Esta Ponte E Chegar Ah Tem um Dragão Defendendo Aquela Ponte E aquele Dragão Vai tentar Me fritar É Vai tentar Me fritar E ele Absolutamente Vai conseguir Me fritar Oh Peraí Basicamente Tem um Dragão Gigantão Aqui Que ainda Está vivo Que É De meu Interesse Ok Não cuspa fogo Por favor Ok Não 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 Viu Muito Obrigado Ok Dá Minha Volta E É Isso Dá Minha Volta Enquanto Isso Eu Vou Ficar Cavalgando Aqui Não 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 Faça Nada Desse Tipo Por favor Estamos Livres Eu 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 Acho Ok Tem Tem Uma Tervor Aqui Definitivamente E Aquele Avatar De Tervor É Um Problema Tenebroso Então A gente Vai Largamente Deixar Ele De lado Vamos Passar Longe Em Passos Largos E Vamos Utilizar Esta Coisinha Aqui Para Subir E Com Isso Eu Chego Onde Eu Queria Sim Eu Chego Onde Eu Queria Ok Acredito Que Deve Ter Uma Fogueira Por Aqui Sim Tem Uma Fogueira Aqui E Eu Queria Essa Fortaleza Bem Especificamente Mas Enfim Vocês Estão Preparados Para Algo Extremamente Idiota Algo Extremamente Idiota Porque Vamos Fazer Algo Extremamente Idiota Vamos Chegar Mais Ou Menos Aqui No Rabo Desse Dragão Apodrecido Que Permanece Vivo Vocês Viram? Aquilo Foi Dano Definitivamente Dano Que Foi Feito Corrente Giratória Vai Fazer O Que Nada Vai Ser Bem Estúpido Meu Isso Isso Vai Demorar Uma Quantidade De Tempo Especialmente Se Eu Saí Errando Um Pouquinho Talvez Com Uma Mão Só Siga Melhor E É Com Uma Mão Só Definitivamente É Melhor Ok Talvez Tenha Um Outro Lugar Melhor Aqui Mas Essencialmente O que a gente Está Fazendo Espera Um Estante Eu acho Que eu Preciso Da Quantidade De Destreza Necessária Aqui Não Não Preciso Eu me Lembro Distintamente Que eu Não Preciso Quer Saber Eu Sei Como Obter Destreza Suficiente Isso Aqui Era um Objetivo Secundário De uma Maneira Ou De outra Então Vamos Para cá Porque Como eu Disse Essa Fortaleza Era um Ponto De interesse Se bem Que eu Não tenho Certeza Se é Esta Fortaleza Especificamente Mas Tudo Bem Vamos Vamos Seguir Eu sei Que tem Uma Fortaleza Boa Peraí Deixa Eu Ver Quais Coisas Teriam Sangramento Aqui Mel Eu Não Tenho Nenhuma Que Realmente Valha Bom Tudo Tudo Bem Ah Isso Aqui É Qual Forte Forte Far Of Oh Yeah Aqui Ah Esse Lugar É Detestável Porque Esses Morcegos São Detestáveis Oh Peraí Talvez Nem Tanto Daria Para eu Retaliar Ali Eu Não Sei Não Sei Se Daria Para eu Retaliar Bem Ah E É Você Aqui Isso É Um Homem Morcego Homens Morcegos São Muito Piores Do Que Morcegos Comuns Especialmente Se Eles Parem Com Veneno Ou Eles Eles Agarram Ok Algo Que a gente Pode Fazer Ao invés De Simplesmente Fazer Essa Idiotice Que a gente Tá Fazendo É Simplesmente Correr Correr É Uma Coisa Que a gente Absolutamente Consegue Fazer A boa E velha Estratégia Jou Estar Pagando Dividendo Olha só Pra lá Olha só Pra aqueles Idiotas Tentando Lutar Contra A minha Ali Agora eu só Tenho que Tipo Saber Para onde Eu devo Ir Medalhão Medalhão de Dectus Então a gente Pode Mega Quebrar Sequência Por aqui Enfim Se eu não me Engano Aqui em cima Tem Uns inimigos Que você deve Enfrentar Que Não são Fáceis De se enfrentar Porque isso aqui É uma Região De alto Nível Ou Talvez Oh yeah Tipo Tipo Ele Eu tinha esquecido Completamente Que eles Eram Fantoches Proposto Essa cor Especificamente Significa Fantoches Caso Vocês Estejam Em dúvidas Ah E é Por aqui É onde Ok Isso aqui Não Isso é uma runa dourada O que é Bastante É Bem legal Ah Eu vou acabar morrendo Né Oh Ah Levando em consideração O estado atual Da minha situação Eu vou Subir essa escada Ah Eu tô envenenado Eu sei Mas não tem problema Oh Espera um instante Talvez Eu faça comédia Ok Algum Fantoche azul Hehehe Oh Potencial De comédia Existe Ó Eles não vão escalar Sério Eu sei que vocês Podem escalar Ok Tá bom Se vocês vão Deixar isso Mais fácil Pra mim Eu Fico feliz Ok Tem algum Outro buraco Aqui Que é melhor Que os outros O problema Aqui é que eu Não tive a oportunidade De prestar Muita atenção Nisso aqui E é Esse Esse não é o buraco Que não é onde Eu quero ir Não é onde Eu quero estar Oh Lágrima Cerulha Não é à toa Aqui Quero saber Tanto faz Tanto faz Cadê o lugar Eu sei que tem um lugar Eu sei que tem um lugar Isso é uma certeza Não é uma dúvida Não é uma hipótese O problema É que eu não me lembro Hum E apareceu mais um ali Tem um monte De fantástico Uau Eu pensei que eles iam Tipo Me matar instantaneamente Mas Não Nada disso Eu posso tipo Quebrar Não 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 posso Vamos tentar Descer pra aqui Novamente E ver se dá pra Oh Porque eu disse Oh Como se eu tivesse visto Algo notável Ah É só pular É só pular E tem um ratão aqui Realmente fantástico Mas Mais importante Do que tudo isso Nós temos O selo Da ferida De Radagon E Vamos ser Devorados Por um rato O selo Da ferida De Radagon É Um talismã Tão Absurdamente Bom Que Sei lá Você pode Não Cogitar Como jogar Sem ele Essencialmente Isso te dá Cinco níveis Em vitalidade Fortitude Força E destreza Mas Faz você Sofrer Mais dano Fazer você Sofrer mais dano Parece que é Uma grande Desvantagem Mas Nem tanto Mas é Agora A gente tem A destreza Suficiente Para Utilizar Isso aqui Melhor Bem na pontinha Da cauda Da Grail Eu sinto muito Mas Você já está Acostumada Com diversos Jogadores Fazendo Esse tipo De coisa Oh Aqui é melhor Basicamente Você só tem que Tipo Ficar Atacando E atacando E ela Está Berrando Sem dúvida Alguma Na frente Dela Tem um monte De Dragões Ali Com A vida Atrelada A ela E normalmente Você teria que Deutar Um por um Para matar A Grail Só que Você pode Simplesmente Fazer ela Sangrar Várias e Várias vezes Como Vocês podem Perceber O que Também Não é exatamente A coisa mais rápida Do mundo Use o pé De galinha Caso contrário Você vai se arrepender Isso É Uma quantidade Absurda De runas De graça Ironicamente Isso É Mais rápido Do que Algumas Das lutas De Shadows Of The Earth Tree Mas Yeah Ok Vamos Elevar Um pouquinho Aqui a situação Yeah Eu poderia Aumentar isso aqui Um monte Mas eu vou Colocar isso Quer saber Com isso Eu consigo Utilizar Este escudo Que É ok É bem mais respeitável E eu estou Bem mais pesado Mas agora Eu consigo Defender Bem melhor E a minha espada Bom Para falar a verdade Isso aqui não é nem Coisa de força Agora que eu estou pensando Mas Tudo bem Tanto faz Vamos voltar Para cá Talvez Alguém esteja feliz Que a gente Derrotou O Margaret Ei Olha É você Não nos conhecemos Era para a gente Ter se encontrado Antes Tudo bem Eu já Já conheci o Grank E agora A gente pode Falar sobre você E você Vende Encantamentos O que é interessante Definitivamente Não sei se Algum Disso Vai ser Importante Ou relevante Mas Tudo bem Considerando Que eu vou ficar Pesado De qualquer maneira Vamos Dar uma Melhorada Aqui em tudo Ser super pesado Só desde que a gente Não Passe Um pouquinho Da carga ali A gente defenda Contra-ataque E isso vai ser algo bom Ok Tudo bem Você Não ficou impressionado Por eu ter entrado No castelo Mas tudo bem Tanto faz Neste momento Tanto faz E é uma coisa Que acontece aqui É que você pode Submitente saltar Para cá E você Será Você Será Você será Invadido Pelo Albrecht Da língua Louca Ok Vamos É Olha só Ele está Sendo todo Honroso E tudo Ok Vamos lá Oh Ele está Utilizando magias Ok Congelamento Não é bom Ok Talvez Isso não seja Isso aqui não é Especificamente Uma arma Bom Isso não foi Muito inteligente Na verdade Ok Vamos Ser leves Aqui no momento E vamos Segurar Com duas mãos E vamos Ser um pouquinho Mais inteligentes Deixa eu Tirar isso aqui Oh yeah Eu estou recebendo Dano extra Por causa do Negócio ali Honestamente Eu acho que eu Não preciso Disso no momento Mas Tudo bem Ok Isso Absolutamente Está mais Respeitável Oh De novo Ok Aquilo não foi De novo Mas Ok Bebe Bebe Rola E Oh Ok O fato De eu Estar com O Negócio De Radagon Ali É É um Problema Tipo O que O que Eu estou Fazendo É bom Isto Não pode Ser negado Mas Neste Exato Momento Eu Não Preciso Daquelas Melhorias Tipo Pois é Essa é a vantagem Você pode Tirar E colocar Aquilo A qualquer Momento E Você Já Está De Volta Preparado Ok Vamos Lá Albrek Ai Só Um Belo Início Carrega E Ei Ei Ok Ele Ziu Ali Oh Eu Não Sei O que Você Está Fazendo Ok Oh Não Peraí Eu Não Fiquei De Olho Na Minha Energia E Aquilo Não Foi Algo Bom Oh Como É Isso Poderia Ter Sido Algo Tremendo Ok O que Você Vai Fazer Agora Você Vai Levar Panqueca E A Gente Continua Carrega Ou Não Aquilo Teria Sido Inteligente Se Eu Não Tivesse Contra Atacado Dessa Maneira Ok Rola Para Trás E Agora Ele Tá Tentando Jogar Magias Etc Ok Isso Meio Que Serviu Como Isca Oh Não Ele Me atingiu No Meio Do Ar Bebe Ok Isso Foi Bom Isso Foi Bom E Moleza Uma mudança De estratégia Serviu Afinal Língua Do provocador O que Isso Faz Mesmo Atrai Invasor Oh Isso Não Podia Ser Mais Inútil Pro Que A gente Tá Fazendo Pelo Momento Tem Oh Oh É por isso Que Ele Estava Bloqueado Porque Você Só Podia Realmente Chega Peraí Não Que É Isso A Pata Com Cifras Isso Foi Basicamente O Que Eu Tinha Utilizado Pela Maior Parte Do Jogo Agora Que Caso Vocês Estejam Confusos Sobre Porque A minha Tentativa De Minha Primeira Tentativa De Jogar Elden Ring Acabou Sendo Uma Situação Digamos Um Pouquinho Sofrida Um Pouquinho Sofrida É Uma Maneira Justa De Se Referir A Isso Enfim Se Eu Não Engano Vamos Fazer Uma Última Coisa Aqui Normalmente Ficar Com Aquele Negócio O que Estou Fazendo O que Estou Fazendo O que Estou Fazendo Eu Me Teleportei Para Cá Por Um Motivo Específico E Esse Motivo Específico É Fortalecer A Minha Arma Novamente Quer saber Tanto Faz É Bom E É Isso Que Importa Espera Um Momento E Eu Quero Mudar As Cinzas De Guerra Dessa Espada E Para Aumentar O Escolonamento Com Força Golpe Salvagens Esmagamento Sangue Não 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 Sangue Não É Exatamente Ideal Quer saber Isso aqui Não é Bom Mas Estou Nem Aí Pesado Com Toda Certeza Ok Fortalecer Arma Impossível Não Tenho Pedras De Forja Dois Suficientes Mas Ok Beleza Agora A gente Está Fazendo Uma Quantidade De Dano Mais Respeitável Eu Acho Quero Saber Eu Não Tenho Certeza Mas Ok O que Que Eu Preciso Eu Preciso De Dez Mil Para Subir De Nível Eu Preciso De Três Mil Quatrocentos Quatrocentos Mil Duzentos Mil Seis Centos Então No Caso Oito Sete Dessas Só Resultou Em Oitocentos Eu Sinceramente Não Sei O Que Eu Estava Pensando Ali Ok Mais Quatro Dessas Isso Foi Um Exagero Mas Tudo Bem Vamos Subir De Nível Mais Uma Vez Aumentando Vitalidade E Aumentando Vitalidade E É Isso Por Enquanto Eu Acho Que Está Ok Dei